Aqui está esse tumor expressando CD20 e você tem anticorpos contra CD20 que são marcados com uma toxina chamada ricina. O que acontece é que, quando esse complexo antígeno-anticorpo é internalizado pelo tumor, uma vez internalizado, a ricina provoca a inibição de síntese proteica e isso impede o crescimento do tumor. Isso pode ser usado mesmo com certas drogas, como adriamicina. Você pode usar anticorpos marcados com adriamicina e você pode dirigir essas drogas quimioterapêuticas especificamente para as células tumorais, sem causar toxicidade inespecífica em células normais. A principal diferença entre anticorpos marcados e não marcados é que os marcados precisam ser internalizados para que a toxina ou radioisótopo ou a droga atinja a célula tumoral alvo e iniba a síntese proteica. E os anticorpos não marcados podem provocar citotoxicidade via complemento ou via células positivas para o receptor FC.